Aí eu tava lá na assistência e chegou um mala E aí, Neto Sabino? E aí, cara? Como é que tá as coisas? O que é que você tá precisando? Rapaz, as coisas não tão muito boas não, viu? Aconteceu um negócio aí comigo que, ó, sinceramente, eu como ser humano pagador de impostos me deixou muito triste, viu? Tá aí, o que que aconteceu? Então, aconteceram várias coisas, entendeu? E aí eu vi que você é o Neto Sabino, eu pesquisei, né? E queria saber quem era o cabo mais sabido aqui da cidade, e é você. Aí eu quero que você faça um favor pra mim, pra me ajudar, né? Pra me tirar dessa situação, que é uma situação muito difícil. Tá, e que situação difícil é essa? O que que aconteceu, homem? Fala logo. É porque é o seguinte, rapaz, umas pessoas que tem recha de mim fizeram uns boletins de ocorrência aí contra mim em várias cidades, tá ligado? Umas pessoas me acusando de furto, pegaram as imagens que não ficavam parecidas comigo, botaram o modelo lá no Photoshop, não sei o que, até as tatuagens é igual as minhas. Aí eu queria que você hackeasse, né, o computador da Polícia Federal pra excluir essas imagens minhas, essas fotos minhas, esses boletins de ocorrência, esses B.O. tudo aí que tem falando, me acusando, erroneamente, que sou um homem trabalhador, batalhador pelo pão de cada dia, Deus é testemunha que eu sou um homem trabalhador, e que você também, principalmente isso, exclua o mandado de prisão em aberto que tem contra mim, que eles escreveram lá, enganado, não é eu não. Peraí, mandado de prisão em aberto? É, os cabos botaram lá pra prender eu, aí, mas é porque a polícia tem recha de mim, eu sou um cabonete trabalhador, faça aí logo. Ih, rapaz, eu não sei fazer isso aí não, cara, não dá pra fazer isso aí não. Rapaz, você tá querendo que eu tenha dois mandados de prisão em aberto? É, um por furto e um por tentativa de homicídio. É, enquanto for só tentativa, eu aguento. É, agora você me pegou. É, acho que a polícia vem ali. Não diga que nós conversamos não, viu? Cabelo safado. É melhor fechar a loja mais cedo.